Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero fazer um vídeo bem especial aqui, que é sobre o upgrade. Eu falei para vocês que eu ia fazer justamente uma melhoria no Acer Nitro 5, ia colocar mais memória e mais SSD. E esse grande dia chegou. É hoje aqui que eu vou colocar um Pint de 16 GB no Acer Nitro 5 com a memória HyperX de 3200 MHz. Não só um Pint, mas como dois Pint de memória RAM. Isso mesmo, dois Pint de memória RAM da HyperX de 3200 MHz para totalizar 32 GB. É, tá bom. Além disso, eu vou colocar mais um SSD SATA de 1 TB e esses 32 GB aqui no Acer Nitro 5 com as memórias da HyperX. Eu estou muito animado aí dos resultados que nós vamos ter. Lembrando que um dos principais gargalos que a gente vê, gargalos não no sentido de travar, tá pessoal? Mas uma das principais limitações que a gente vê para o processador Ryzen 7 ter todo o seu desempenho é justamente a memória. 8 GB de memória acaba que fica limitando em algumas coisas. Você consegue fazer muita, mas muita, muita, muita coisa mesmo. Tudo mesmo praticamente na parte de processamento, mas para você ter mais processamento, 32 GB aí, ou dois Pints de 8 GB para ficar 16 GB, ou dois Pints de 16 GB para ficar 32 GB, que seja em Dual Channel. Vou fazer o upgrade e vou mostrar aqui ao longo desse vídeo. É isso aí e vamos para o vídeo. Bom pessoal, após alguns dias já se passado, que eu fiz o upgrade de 8 GB de RAM para 32 GB na memória e também inseri mais um SSD de 1 TB do tipo SATA, aquele quadradinho. Vou mostrar aqui a memória que veio de fábrica do notebook, vou mostrar e vai estar passando na tela. E lembrando que é sempre importante você manter as peças, seja guardada em um lugar, mas não venda as peças no notebook que você tirou para fazer o upgrade e inserir outras. Por exemplo, eu tirei a memória de 8 GB do Acer Nitro 5 e inseri mais dois módulos novos de 16 GB, totalizando 32 GB. Eu não posso descartar ou não posso vender esse módulo de 8 GB, porque se um dia, espero que não, mas se um dia esse notebook vier a dar algum problema e eu ter que enviar para a assistência técnica, você tem que enviar esse notebook com as configurações de fábrica. Eu tenho que tirar os dois módulos de 16 GB e também tenho que tirar o SSD SATA de 1 TB e colocar o módulo de 8 GB e enviar do jeito que eu comprei. Vamos lá. Agora, o que é importante aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês no gerenciador de tarefas. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas e em gerenciador de tarefas e vamos ver se deu certo mesmo. Com certeza deu certo, você está mostrando, mas é para que vocês possam estar verificando também. Olha só, vamos lá. Primeiro na CPU. A CPU, o Ryzen 7 4800H, no momento aqui não estou fazendo nenhuma tarefa pesada, ele está trabalhando normalmente. Aí fica oscilando entre 10, 15, 2%, 5% quando você faz tarefas bem tranquilas. Agora, vamos lá. A cereja do bolo. Aqui, galera, 32 GB já inseridos. Lembrando que a memória que eu coloquei foi dois módulos de 16 GB de 3200 MHz da HyperX. Eu falo assim, eu que coloquei, mas na verdade eu pedi para inserir. Eu não sei, basicamente, ainda não tenho esses conhecimentos técnicos para inserir, abrir o notebook, colocar pensos de 8 GB, pensos de 16 GB, colocar um SSD de 1 TB. Por quê? Porque ainda não é a característica que eu sei fazer. Então, para não ter esse problema de fazer nada errado, eu preferi entrar em contato com uma loja especializada, uma assistência especializada, para fazer esse upgrade. Para muitas pessoas pode ser muito fácil colocar uma memória e colocar um SSD, mas para mim, eu preferi procurar uma assistência. Então, aqui nós temos 32 GB de memória RAM. Lembrando que 31,4... O que está aparecendo aqui? 31,4. É porque, como vocês sabem, os processadores da AMD costumam pegar uma parte da memória RAM para jogar para a placa de vídeo interna. Aqui, no caso, é a AMD Radeon. Alguns modelos de Ryzen de gerações anteriores costumam pegar 1,5 GB, 2 GB para jogar para a parte do vídeo, da placa de vídeo interna. Nesse caso, o Ryzen 7 4800H, ele pegou apenas 600 MB, isso é uma característica muito boa, apenas 600 MB para jogar para o vídeo, beleza? Então, aqui eu tenho disponível 31,4 GB. 32 GB já foram inseridos aqui, muito tranquilo. Eu gostei demais. E, principalmente, porque esses 32 GB vai me dar uma possibilidade de upgrade muito boa, de abrir vários programas ao mesmo tempo, de fazer várias tarefas, de jogar jogos. Só que isso não é a minha especialidade, porque o meu foco mais é edição e produção de vídeo, mas esses 32 GB vai dar para eu trabalhar com folga. É mais fácil eu abrir tantas aplicações e o processador travar, não dar conta, do que eu conseguir preencher esses 32 GB. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando por que eu coloquei esses 32 GB. Então, está aqui, tudo certinho. Na parte do SSD, também foi inserido SSD aqui de 1 TB. Lembrando que nunca aparece 1 TB, geralmente fica girando ali em 950, 930 GB. Nesse caso aqui, é 932 GB. O SSD, como eu já mostrei aí no início do vídeo, é da marca Crucial, a marca que eu já tinha comprado de outro SSD, uma vez de 120 GB. Eu comprei agora de 1 TB. Achei bem interessante, é uma marca muito boa. Eu gosto bastante. É a Crucial, a Kingston, a Sandisk, que são marcas excelentes. E aqui, o SSD aqui já vem nele de 512 GB. Então, esses aqui foram os upgrades que eu fiz. Coloquei um SSD de 1 TB e inseri aí 32 GB de memória RAM. Agora eu vou colocar uma gameplay rapidinho do FIFA 20. Eu vou fazer outras gameplays futuramente, mas eu quero mostrar aqui só para ser o vídeo de introdução. Eu vou fazer muitos vídeos, pessoal, sobre o Acer Nitro 5. Mas fica aí a gameplay rapidinho de como está o FIFA 20 com 32 GB de RAM. Lembrando que eu não sei muito configurar essa questão de jogos, a parte de FPS e tal. Eu só coloquei e joguei e parece que eu fui na parte lá das configurações da NVIDIA e coloquei o máximo de FPS possível que pode chegar. Então, se tiver alguma coisa aí errada, vocês podem dar o feedback. Mas, enfim, é o que eu consegui ajustar aí. Beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto